É bom deixar desligado já que não tá usando Vai descarregar o meu rápido Filmando agora Que aí vai gravando depois Mergulha, carniça, mergulha Vai, mergulha Mergulha, mergulha Não é assim não Mergulha assim, mergulha Mergulha assim É a pele Tem um lugar interno Não é assim, mergulha É a pele É a pele É a pele Segura, segura Ainda não, ainda não Vai, vai É E olha Se ela não soltar aqui Ah, então por isso que eu tô falando Se ela soltar antes Tem o risco dela soltar antes, né Quando cai, né Ai meu Deus, tu vai soltar Deixa ela engolir um pouquinho de água Não 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 Ele já dá boia Anda logo Anda logo Nem esperou Ele vai de novo Deixa ele cantar Vai lá Deixa ele cantar 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 A CIDADE NO BRASIL 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 VOCÊוה A CIDADE NO BRASIL A CIDADE Olha o peixe ali, sai do peixe! Que delícia! Tá queimado ainda! Vou pra mergulhar essa água. Eu falei que é lá. Ai caramba! Ali a câmera, pra tirar foto. Não é não. É sim, olha ali! Parece! Ele permanece! Lá vai! Lá vai! Lá vai! 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 É o elefante! É o elefante! Vai! 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 Ela tá na selva mesmo, viu? Tá vendo? Vai! 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 Eu quero molhar meu cabelo! Eu quero molhar meu cabelo! Eu quero molhar meu cabelo! Molha! Eu quero ir pra lá! Ele quer nadar, assim sem afundar. Vou tentar boiar, mãe, né? A gente vai... Vamos lá! 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 Obrigado. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A perna tá tremendo Eita, a perna ficou fraca Vamos, vamos esperar a boy agora, tá? Vamos esperar a nossa Olha, meu Deus Esse aqui, que rosto, é legal É todo Água de arado, né? Segura Agora não volta mais não Agora tem que descer Segura na corda, hein? Tchau! 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 Cadê a boy? Tchau! 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 Meu, peraí que o tio vai segurar a bota Vai levantar a perninha, arruma a perninha Mano Gostei Muito, não bate na mão Segura o tio Não bate na mão que a gente cai É muito, é muito, é muito legal Fala pra vó como é que é Ele igual o nosso Ai, caramba Vai cair Vai cair Caiu, quase Segura Ai, caramba Vai agora Vai agora Ai, caramba Ai, caramba Ai, caramba Ai, caramba Ai, caramba Ai, caramba Vai, vai primeiro Ai, caramba 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 . . . . . . . . . Deixa o like e se inscreva no canal e ative o sininho! Aquele ali é da hora, mano! Se inscreva no canal e ative o sininho! Eu acho que eu bebi água! E aí 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 Vai escorregar, é? 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 O que é isso? 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 O que é isso?